Fala dela baixo, fala baixo, estamos com ela, Anitta! Oi gente, deixa eu falar desse público de vocês aí, que eu tenho um amigo meu que foi gravar esse negócio aí, o Matheus novinho, ele saiu da minha casa lá de Miami pra gravar esse real show, mentira amiga, esse menino é perigoso viu, ele passa em todo mundo, tomem todos, ele foi gravar agora? Não, o negócio, ele vai que vai. E ele foi gravar agora recentemente? Ele foi, ele fez México, depois ele fez Rio, já gravou, já fez já, pra como abriu a fronteira, assim que abriu eu já vim né, e aí eu vou ficar lá e cá, por exemplo, dia 30 eu já volto, eu tenho eventos, eu tenho shows de rádio, aí depois eu volto pra cá, aí depois eu volto pra lá, até a virada do ano eu vou e volto três vezes. Caraca! Mas Réveillon você passa aqui? Ainda estamos decidindo agora, porque chegou um convite agora irrecusável e a gente tá assim... Convite de trabalho? É, e tipo assim, eu tava olhando o Instagram, a pessoa me convidou, eu falei, meu Deus, agora ferrou, e eu já meio que ia fazer, já tava certa de eu passar aqui, agora eu já não sei, a gente tá, cada hora é uma caixinha de surpresas menina. Mas carnaval é aqui né? Carnaval é aqui, tem um bloco da luta né? Com certeza, eu ainda tô tentando, eu ainda tô, acho que eu vou abrir uma agência, porque agora que eu fiquei o ano inteiro lá, e eu acabo, né, apresentando coisa do Brasil e festa de Brasil, todos os meus amigos e gente famosa, cantores, eles querem vir. E aí eles ficam, arruma pra mim, pra não sei quantos amigos, e aí eu tô com uma lista já de cinquenta pessoas que eu tenho que trazer, arrumar o hotel, arrumar... E eles querem ir pro meu trio, e não sei o que, então eu tô, vou fazer uma reunião com uma agência de turismo, pra organizar essas pessoas todas que querem vir, porque eu não tenho condição de passar pra cada um as datas, acabou, tô contratando uma pessoa só pra cuidar dos meus amigos. Mas deixa eu te perguntar, você tem vontade de fazer uma festa sua? Tipo, o Gustavo Lima tem o boteco do Gustavo Lima, e tal, tipo esses eventos assim, de tipo... Então, eu tenho o Carnaval, né, que são os meus ensaios, e eu gosto muito de fazer, aí eu faço horas e horas de show, são os ensaios da Anitta, faço nessa época de Carnaval, vai ter esse ano também, a gente começa em janeiro, e aí acaba no Carnaval e tá bom, e dá super certo, bomba bastante, é uma marca que, nossa, a gente tá fazendo há anos e dá muito certo, tanto de venda de ingresso, quanto pras marcas que estão associadas ao nosso bloco e aos ensaios, mas não o ano inteiro, porque é muito trabalho e com a minha carreira internacional, eu já gasto um tempo e é uma dedicação, eu tô sempre explicando isso pro pessoal, tanto aqui do Brasil, quanto lá de fora. Eu me divido, eu divido o meu tempo em três carreiras diferentes, em três idiomas diferentes. Então, não é igual pra mim, vamos lá, o dia tem 24 horas, um terço desse dia vai pras coisas do Brasil, um outro terço vai pras coisas de espanhol, outro terço vai pras coisas de... Então, não tem como eu alcançar as metas na mesma rapidez que alguém que tá dedicando 100% do tempo num único território. Então, isso é um exercício de paciência até com a nossa equipe, de falar assim, calma, não vamos comparar os nossos resultados com um artista que tá o tempo inteiro só divulgando e o espanhol, o outro que tá o tempo inteiro só divulgando inglês, o outro que tá o tempo inteiro só divulgando no Brasil. A gente tem que pensar que o nosso tempo tá dividido em três. Então, eu tô sempre interagindo lá e tal, mas eu não vejo tudo. Eu tenho um Instagram fake, que eu só sigo coisa de meme, de comédia e a minha família e amigos próximos, assim, que não sejam famosos pra eu não ficar olhando muito notícia, porque senão minha cabeça fica... Não desliga de trabalho. Agora! Babado! Esses dias você falou numa história que você pega o boy de fora, lá fora, e no Brasil aqui. Aí você até abriu hoje aí seu currículo aí, né, pra festa. Você vai fazer uma festa? Sabe, eu vou fazer uma festa sábado. Aí você falou, Léo... Vocês estão até convidadas, viu? A festa de sábado é o seguinte, até pros meus amigos. As duas primeiras horas é uma açãozinha de um público e a irmã tem que fazer um dinheiro também, tá? Da minha bebidinha, a gente vai fazer aí. Inclusive, você tá bebendo nada aí, né? Eu não tô bebendo nada, eu quero água. Pega aqui pra ela, gente. Eu trouxe até umas beats pra vocês, mas... Se quiser descer aqui... Mas, pra eu já não falar muita besteira, eu vou beber água mesmo. Mas, a festa dura... As duas primeiras horas vai ser uma açãozinha. Depois das duas horas, acabou a ação, amor. Vai embora todo mundo, câmera, negócio... Sua festa é conhecida, hein, Anny? É a ferveção, é... Amiga, você sabe que o Zé Felipe já foi numa festa sua, né? É? E aí? E ele já foi numa festa sua, dizendo que ele ficou tão doido, bêbado, que ele caiu na piscina, chegou em casa todo molhado, nem lembrava o que aconteceu. Ele acordou todo molhado, louquíssimo assim, sem saber onde ele tava quando ele foi ver. Mas as minhas festas são boas mesmo. Sabe por quê? Porque eu quero que a pessoa se divirta. Não é uma festa que eu quero lacrar. Eu até explico assim, por exemplo, essa... Obrigada. Essa agora, eu explico pros que eu tô convidando. As duas primeiras horas é pra eu fazer uma ação. Depois, ninguém é de ninguém. Eu quero que as pessoas sejam felizes, que... Não é fácil. Não é fácil achar, não. Não, não é fácil de muita gente. É. Então você tem que ir nos amigos dos amigos do amigo. É tipo isso. É, é muito difícil. Eu também já peguei tanta gente que não sobrou ninguém mais. Maravilha. Não sobrou mais, gente. A gente tava ontem tentando falar, lembrar, e não, esse já foi, esse já foi. Mas não tem mais. No off é que eu falei com a Rita assim, ah, eu fui numa festa com você lá no Rio de Janeiro e tal. Foi muito legal, né? Luísa Sonza, Winderson, tava todo mundo aí na ROG. Ah, essa festa foi incrível. Ah, não peguei ninguém. Não, foi ruim. Foi ruim. Eu falei maravilhosa. Eu fui embora sozinha esse dia. Mano, era Black Friday, você saiu gritando assim, gente, o sanduíche tá um real. Uh, vou comprar. Deve isso? Eu nem lembro. Você saiu. Você saiu, juro. Do fast food. Você falou, tá um real, vou comprar pra todo mundo. Quem quer? Eu não lembro disso não, gente. E ela já tava com os copos ou não? Tava com a 150 BPC, deu pra lá, van pra gente experimentar. É, porque eu já ando com a minha caixinha. Essa 150 é boa, hein? Lá fora também, sabia? Eu ando com a minha caixinha e eu levo lá pra fora e o povo fica louco. Você acabou demais. Olha, eu já recebi ofertas pra gente exportar a Bits, GT e a 150. Muitas ofertas, uma loucura. Só que por enquanto, como tem uma questão de burocracia que a gente ainda não consegue por questões burocráticas, do nome e tal. Enfim, tomara que no futuro a gente consiga fazer possível essa exportação. Porque, nossa, é uma loucura. A Lele, por exemplo, é uma que ela só bebe se eu tiver levada a Bits. E se eu não tiver levada, ela não bebe. E é difícil pra eu levar, né, pra lá. E acaba, eu levo, o povo bebe todas as minhas, fico sem nada. Agora que você vai... A maioria, tipo... Eu lembro muito dos fãs. Ela tá aí que não deixa negar ali, ó. Gente, ela chegou aqui. Conta. Eu cheguei aqui no estúdio, assim, subindo. E aí encontrei uma cara muito... Você é o quê? Você trabalha aqui no estúdio? Eu não sei. Você é dona do estúdio? Ah, que chique, do nada. Que chique, meu amor. Então, ela é dona do estúdio aqui. Quando ela tinha... Quantos anos você tinha? 17? Quando ela tinha 17 anos, ela ia pra todos os meus shows. Isso faz quantos anos? Quantos anos você tem hoje? 26 anos. Então, gente, isso faz quase 10 anos. Quando ela tinha 17 anos, ela ia pra todos os meus shows. E aí ela dançava, dançava e dava uma queda de perna aberta, assim. Adorei a vibe dela. No palco. Então, toda vez que ela tava no show, eu chamava ela pra dançar no palco. Todas as vezes. E ela ia pra vários shows. Ela acompanhava todos os meus shows. E aí... Só que faz muitos anos que eu não te vejo, né? Faz muitos anos. Você também é internacional, mas é difícil. Não. Você tá internacional agora. Ela falou internacional, é difícil. Mas você foi. Não tem muito tempo que você foi num show. É por causa da pandemia. Uns quatro anos. O último show que ela foi. Eu sempre chamava ela pra dançar. E ela ia todas essas... É, chopada de faculdade. Não sei o que. Ela tá... E eu me lembro. Aí quando eu entrego ali, eu falei, gente, olha a menina aí. Rafaela, não é Rafaela? Oh! Caraca! Caraca, velho! Fala dela mais, fala baixo. Se eu mando mensagem no Instagram, ela responde também. Se eu mando mensagem no Instagram, ela responde também. Ela tá falando... Caraca, amiga! É porque eu lembro de... Os meus fãs mais assidos, né? Os que vão sempre... Eles sabem. Eu lembro de todos eles. Eu sei de onde que são. Nome. O nome, alguns. Né? Os que são mais assidos, eu sei. Aí eu decoro. Eu sei de onde eles são. Eu sei tudo. Que massa, velho. Caramba, velho. Que top. Isso é muito massa. Minha memória é horrível. Minha memória é da Dori. Da Dore. Juro. 230 mil pessoas ao vivo! Caraca! Que top. Tá estourada! Tá estourada! Homem roteando! Ai, ela com as gírias eu amo! Sobre a Deolane, você foi saber dela agora? Fui. Foi assim. Na verdade, eu vou contar a verdade verdadeira. Porque a Dikei e a Gabi Prioli estão afim de me matar já. Elas estão com raiva, estão com ciúme. Porque dias antes, a Gabi e a Dikei, elas me falaram da Deolane. Só que eu não associei uma coisa à outra, entendeu? Quando o Lucas e o Rafa chegaram e começaram a me falar os bordões, aí eu pensei, ah, acabei de descobrir da Doutora Deolane e tal. E aí a Gabi Prioli veio, falou assim, como assim? Que absurdo! Eu não tô acreditando nesse absurdo. Quem te apresentou fui eu, a Doutora Deolane. A galera brincando, quem te apresentou a Doutora Deolane, fui eu. Aí eu falei assim, mas menina, o Lucas, cadê? Foi áudio, você aí, amiga? Ela mandou um áudio pra mim, que ela ficou com a raiva de mim, menina. Ela ficou com ódio. Quem te apresentou? Enfim, foi a Gabi Prioli. Ela mandou pra mim, eu não tô acreditando que você, que você tá falando que foi o Lucas Guedes que te apresentou. Aí eu falei assim, mas eu não linquei, faz uma semana, meu Deus, sei lá, quantos dias, como é que eu sou obrigada a lembrar assim? Você não, pô, aí ela ficou puta. Olha a Carrie. Ah, gente, segura ela falando. Mas enfim, você tinha muito vontade de conhecer ela, né? Você chorou. Nossa, eu fiquei muito emocionada. Foi. Cara, fiquei muito feliz. E hoje foi do nada, né? Você entrou na loja. Do nada. Cara, eu entrei na loja e aí eu tava comprando, eu tava comprando um presente de aniversário pro Pedro Sampaio. Aleatoriamente. Tava comprando um tênis pra ele de aniversário, que na época lá a gente tava de trelelezinho. Aí eu falei, ai, foi comprar aniversário dele e tal. Aí fui comprar o tênis, menina, daqui a pouco me entra a Maraia. Aí eu, nossa, eu fiquei pausada, assim, eu não conseguia mexer. Aí o André ligou lá, o que aconteceu? O André e o Lady Nada. Aí Lady Nada, o que que tá acontecendo? Eu falei, ela tá aqui. Ela tá aqui. Aí eles, quem tá aqui? Eu falei, olha, olha. E eles não estavam entendendo. Aí depois que eles entenderam, aí eu já não conseguia falar. Eu com o tênis assim, ó. Aí eu falei, eu não vou falar nada. Ela tá num momento de lazer. Ela tá num momento de lazer. Aí eles falaram, se você não falar, eu vou falar. Porque você ama essa mulher, você não vai falar nada? Aí eu falei, eu não vou falar, porque ela tá num momento de lazer. Eu não vou falar. Aí quando ela foi chegando perto de mim, eu parada, que eu não conseguia mexer. Aí eu olhei, aí o André ia vir cutucar. Aí eu, Maraia, aí ela, Anitta! I love you! O quê? Quase morri. Ó, tem mais um super chat aqui pra você. Júlia Ruas. Mandou 200 reais. Obrigada, Ju. Tem isso, né? É, manda dinheiro pra falar com você. Amiga, o negócio é bom, é bruto, tá? É. Gente, o dinheiro vai mandando. É, vai mandando pra falar aqui com você, ó. Eu não tô acreditando. Recebeu os outros super chats aí? Eu recebi aqui. Leia aí. A gente dá pra pagar, né? Dá pra pagar, amigui. Eles pagam, tá? De coração. Ó, Ra... Ó. Raul de Oliveira mandou mil moedas no Japão. É Japão isso? Japão. Eu amo Japão. Sabe o? O Japão é o melhor... Vocês já foram pro Japão? Meu sonho, sabia? Vai do Rangel. A gente sempre colide. Melhor país que tem pra tudo. É muito legal. Mas é muito bom, gente. É? Imagina. É uma explosão cultural. Fiquei muito pouco, mas eu quero voltar pra curtir mais. Porque é uma explosão de cultura de tudo. É maravilhoso. E fala assim, mano, será que você se perde aonde você chegou? É muito louco, sabia? É muito louco. Às vezes a gente fica assim... Sem testar. E aí, às vezes, é um... Às mesmo tempo que eu... Às vezes, eu acho que não. Aí, às vezes, alguém vem me dar três tapas na cara e fala, tá louca. Presta atenção, garota. Olha onde você tá. E aí, eu falo, é, é, não. É muito doido, assim. Mas eu gosto de não fazer essa noção. Porque senão, você fica muito... Sobra a cabeça, né? Às vezes, pode subir. Entendeu? Então, eu prefiro... Só que é muito doido. Eu nem queria tanto. Mas quando eu fiz uma reunião... Eu tive uma reunião que aconteceu e... Umas pessoas que estavam sempre afim de me afrontar falavam, Ah, não, mas... Carro internacional é impossível. No Brasil é impossível. Aí, aquilo me deu um negócio. Estala-se, né? Eu julgo. Eu julgo o impossível, amor. Eu quero... Eu quero fazer acontecer. Mostrar que não é impossível. É um negócio de um desafio comigo. Uma coisa comigo. Eu não sei. Eu gosto de desafio e vencer as coisas, sabe? Eu não sou uma pessoa competitiva com os outros. Eu nunca olho o trabalho do outro e falo, Ai, quero passar aquilo ali. Quero fazer melhor do que aquilo ali. Ai, quero fazer uma performance melhor que de fulana. Ai, quero fazer um clipe melhor que de Beltrano. Isso nunca eu tive na minha cabeça, mas eu tenho de eu comigo mesma. Mas... Eu sempre fico, Ai, quero fazer um negócio melhor que eu fiz na outra vez. Eu quero fazer um negócio diferente do que eu fiz. E aí eu vou... E aí é isso que vai me movimentando, sabe? Que eu já tava, tipo, Ai, tô fazendo muito do mesmo. Quero fazer diferente. E aí, fui fazendo isso. É que te dá uma adrenalina, né? Você chegar nos lugares assim, tipo, lá fora... Eu já tava aqui no Brasil acostumada a poder exigir meu maquiador. Poder exigir um budget pras coisas. Ai, me dá um valor aqui de não sei o quê. Poder exigir o que fazer ou não. Você começar de novo é você começar... A dor zero, gata. Quando você tava lá, amor, que você tava entregando o seu CDzinho, um sinal, gata. Oi? Chegou sua... Ai! Vamos lá! Inspira, gente! Vamos comer! A Rádio é maravilhosa. Arrasou, porque amanhã eu tô fazendo exame de sangue, menina. Eu tenho um horário pra comer, pra acabar de comer hoje, entendeu? Eu aproveitei que eu tava aqui, já fui nos médicos tudo. Já fui num gineco pra ver como é que tá a pepeca. Já fiz tudo, entendeu? Ela falou que eu sou a pepeca mais limpa e bem cuidada do consultor dela. Alô, doutora Sônia! Contei isso lá pra todo mundo lá de casa. Viu que minha mãe fica preocupadíssima que eu fico falando que eu tô perambulando por aí? Falei. Doutora Sônia falou hoje. Que pepeca bem cuidada, pepeca limpa. Falei, isso é uma pepeca que conhece uma camisinha. Isso é uma pepeca que se protege, se previne. É isso. Enfim, aí eu chorei, menina. Ficava chorando, chorando. Mas aí eu acordava de dia e falava, vamos, não tem choro certo. Vambora! E eu começava tudo de novo. Não é isso. Maravilhosa, velho. E deixa eu te perguntar, qual a próxima música? Você vai soltar uma música em português aí por agora? Eu vou. Em dezembro. Ih! Sozinho ou feat? Seu público perguntou muito no Twitter, viu? Seu público perguntou muito no Twitter. Em dezembro tem uma música em português, tem feat. Oh! Em português também, brasileiro. Brasileiro. Oh! Funkão. Oh! Que delícia. Se se prepara, é muito boa, gente. Um spoilerzinho. Escuta essa, é um bofe. Ah, tá. Escuta essa. Eu fui pra reunião da gravadora, né, que eu tenho com o donão lá de lá, gringo. Aí eu vou mostrando as músicas. Ah, o que tem em espanhol, o que tem em inglês, o que tem em português. Quando eu mostrei essa em português que veio em dezembro. Ih, mas eles queriam cancelar o lançamento, botar em inglês, chamar a feat de não sei o que. Eu falei, calma aí, a música é em português, é pro Brasil. Vamos lá, vocês estão querendo que os meus fãs me matem. Se for pegar essa música, transformar em inglês, chamar os outros. Eles vão me matar. Ela entrega. Não dá, se não for pra... Ai, eu não gosto do clipe de Faking Love, eu não gosto. Quê? Não sou dele. Nossa, que trono. Quem te convenceu a soltar, então? Esse clipe me deu... Ah, o meu dinheiro que foi gasto. Eu amo estudar, gente. Eu amo estudar. Que legal. Isso não parece que eu fico falando de bofe, de pau, de não sei o que o tempo inteiro. Mas eu adoro estudar, eu amo. Gente, esses áudios são maravilhosos. De bofe, de pau, de... Não parece que eu fico falando de transar, de não sei o que, mas eu adoro estudar. Viu, gente? Pra vocês que não sabem, quem transa também estuda. Olha, as piranhas também estudam. A gente também pode ser culta, também pode ser inteligente. Eu amo. Eu amo, gente. É uma loucura, tá? A gente sabe ler, a gente sabe escrever. Onde os piranhas habitam? Onde vivem? O que comem? A gente... Filha, a gente passa em concurso. A gente estuda, faz prova. É uma loucura, gente. É a vida. É uma loucura. É uma loucura.